Os mais curtidos A gargalhada que conquista o mundo Em princípio, a transmissão que esta americana faz numa rede social parece bobinha Candace Payne está feliz da vida com a máscara do personagem Chewbacca da série Guerra nas Estrelas E quando vai mostrar para os amigos o barulho que o brinquedo faz, ela cai num riso Quanto mais a máscara ruse, mais Candace rir Um minuto sem parar E o que era só para os amigos vira um fenômeno mundial O vídeo é visto mais de 162 milhões de vezes E pessoas do mundo todo começam a postar as reações que tem quando assistem a cena É contagiante mesmo, não é? Agora, você fica feliz quando uma foto tem 20, 30, 100 curtidas? Imagine 6 milhões É o caso desta foto aqui, ó Da cantora e atriz Selena Gomez Ela ultrapassa Justin Bieber E tinha conseguido 4 milhões de likes com este beijo Em quem? Na própria Selena Gomez Na época em que os dois namoravam Mas sorry, Selena O campeão de popularidade na internet é mesmo Justin E nesse dia E aí E aí E aí